Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. Uma fábrica da montadora Boeing foi atingida por um ransomware famoso nos Estados Unidos. As instalações da empresa em uma cidade da Carolina do Sul foram alvo de um ataque do vírus WannaCry, que ficou conhecido após um ataque massivo realizado no ano passado. Ao infectar uma máquina, o vírus criptografa todos os arquivos e exige uma recompensa para liberar o acesso. Apesar da tensão inicial causada pela ameaça, os funcionários da fábrica conseguiram eliminar o ransomware com alguma facilidade. O vírus atingiu algumas poucas máquinas e não chegou a afetar nenhum programa de montagem de aeronaves da Boeing. Apesar da